Olá, estudantes da primeira série. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, e nós vamos conversar sobre a ocupação do Rio Amarelo, esse rio que se localiza lá na China, no continente asiático. Você já tinha ouvido falar do Rio Amarelo? Eu acredito que sim, em algum momento das aulas de geografia, ainda no ensino fundamental, a gente fala sobre o Rio Amarelo e outros rios importantes que nós temos e que estão relacionados às civilizações antigas, não é mesmo? Vamos dar uma olhadinha em quais são os nossos objetivos? Olha só, entender e comparar a ocupação humana nas sociedades ao longo do Rio Amarelo. Afinal de contas, por que esse nome Rio Amarelo, não é mesmo? Comparar a ocupação humana nas regiões dos vales férteis, do Rio Amarelo na China, do Rio Ganges e do Rio Hindu no território indiano. Então vejam aí, entender e comparar. Quando a gente compara algo, entendendo um pouquinho esse verbo comparar, que aparece ali na tua prova e vai aparecer no teu Enem daqui a alguns anos, eu preciso ter duas questões, duas sociedades, dois pontos de vista, para então poder compará-los, né? Indicando aí as suas permanências, as suas singularidades e as suas diferenças. Então convido você para a gente poder fazer, entender e comparar essas sociedades. Olha só, gente, recursos naturais. Um assunto importante na disciplina de história, de geografia, na utilização dos recursos naturais, pensando na sociologia, na filosofia e as relações que se estabelecem, relações de poder, relações culturais, relações de trabalho, a partir do uso dos recursos naturais, das fontes, da posse dessas fontes de recursos naturais, que em alguns momentos da história nos leva, inclusive, a guerras, não é? Então os recursos naturais, o que eles são? São elementos da natureza utilizados historicamente pelas sociedades para atender às suas necessidades. Quando a gente pensa nos recursos naturais, a gente pensa na água, mas além da água nós temos os minérios, animais, diversas espécies de vegetais, por exemplo, são aí os recursos naturais, aqueles que a natureza nos oferece e que as sociedades humanas, ao longo da sua história, se utilizaram para a sua sobrevivência e ainda utilizam, né? A água, por exemplo, um recurso indispensável para a nossa sobrevivência. Daí a importância do uso racional desse recurso que é a água no nosso dia a dia, não é mesmo? No seu livro didático Sociedade com Natureza e Sustentabilidade, na página 34, você pode ampliar esse debate com os seus colegas, com o teu professor, com a tua professora, né? E aqui uma vista panorâmica da usina hidrelétrica, né? De Três Gargantas, lá na China, né? Essa usina que disputa com a usina hidrelétrica de Itaipu, aqui no território paranaense, o título de maior usina do mundo, maior geradora de energia, não é mesmo? Olha só, com a demanda da necessidade da energia aumentando aí no planeta a cada ano, né? A exploração dos recursos, ela cresce de maneira proporcional. Então, quanto mais necessidade, por exemplo, de energia nós temos, a exploração desses recursos naturais e alguns deles finitos, ela cresce da maneira proporcional, não é mesmo? O conjunto de recursos naturais que a gente utiliza para a produção de energia, nós chamamos de matriz energética. A matriz energética do Brasil, como nós sabemos, é a hidrelétrica, né? Parte, a maior parte da eletricidade que a gente utiliza nas residências, nas indústrias, no Brasil como um todo, ele é da matriz hidrelétrica. Nós temos, sim, outras fontes de energia no Brasil, né? Como termoelétrica, como energia solar, porém, a maior matriz energética do Brasil é a hidrelétrica, né? E a China, ela se apresenta como uma das grandes produtores de energia. A China tem a maior população do mundo, né? Tem uma produção industrial crescente, né? Um desenvolvimento industrial muito grande. E é claro que isso demanda um consumo de energia também muito grande, não é mesmo, pessoal? Trago aqui para vocês esse quadro, que é um quadro muito interessante da gente analisar, né? Energia elétrica total, quais são os países de produtores de energia elétrica? Em primeiro lugar, a China, né? Seguido pelos Estados Unidos, Índia, Rússia e Japão, como os maiores produtores de energia. Energia hidrelétrica, veja que a China está em primeiro. Energia termoelétrica, veja que a China está em primeiro. Energia nuclear, né? Os Estados Unidos em primeiro e a China em quarto. Veja que é muito interessante a gente entender, né, esse gráfico e o quanto a China ocupa, né, as primeiras posições, somente ali na energia nuclear, que ela é a quarta. Chama atenção o Brasil, né? Ele é o terceiro maior produtor mundial de energia hidrelétrica, nossa matriz energética, né? E será que a geografia do território chinês sempre apresentou essa abundância de recursos naturais? E mais uma vez eu convido você, no seu livro didático, Sociedade, Natureza e Sustentabilidade, na página 40, a aprofundar ainda mais os seus conhecimentos, a trabalhar a questão da interdisciplinariedade com o teu professor de geografia, de filosofia, de sociologia, trazendo, né, esse tema gerador, que são os recursos naturais para a discussão da disciplina, não é mesmo? Vale do Rio Amarelo, então vamos aí falar sobre o Rio Amarelo. Assim como na Mesopotâmia, né, com o Rio Tigres, o Rio Eufrates, assim como o Egito, com o Rio Nilo, assim como a Índia, com os rios Indo e Ganges, nós vamos ter aqui o Rio Amarelo responsável por esse processo de sedentarização dos primeiros homens na China, né? Então vejam a importância do acesso à água desse recurso natural para o desenvolvimento das sociedades, não é mesmo? E aí a gente vai ter esse Rio Amarelo na China sendo responsável por esse processo de sedentarização, de fixação do homem à terra, não é mesmo? O Rio Amarelo, então, eu perguntei lá no início, né, por que será que ele recebe esse nome de Rio Amarelo? E ele recebe esse nome de Rio Amarelo devido à cor da sua água, né? Então a mistura de sedimentos que vinha do deserto de Gobe, chamado Loés, com a água do rio, formava uma lama, forma, né, uma lama grossa, amarelada e muito fértil, porque ela é rica em calcário. Então aí o nome do Rio, Rio Amarelo, devido a essa coloração dessa lama, né, com esse material chamado de Loés, que se mistura, formando aí essa coloração lamacenta na cor amarela, né? Olha só, pessoal, trago aqui para vocês, né, essa região, né, chamada de Loés, Platô, em Datong, uma província da China, então essa cor amarelada do solo, então ela vai ser levada, esse sedimento, para o leito do rio, formando, né, um rio caudaloso e lamacento de cor amarela. E olha só a importância do Rio Amarelo, né, então aqui trago essa foto mais atual, então o rio passando por aqui, e quando tinha as cheias desse rio, ele tornava as terras aqui, né, as suas margens irrigadas e férteis, né, então as terras se tornavam férteis para a agricultura. O homem percebe isso e vai se fixando as margens do rio, não muito próximo, por conta das cheias que esse rio vai ter, mas ele vai se fixando aí as margens, né, nos vales desse rio, chamado Rio Amarelo, né. Então isso vai ter origem de uma sociedade hidráulica, né, uma sociedade que se utiliza da água, né, como ponto principal para o seu desenvolvimento. Então por volta do ano 4000 antes de Cristo, o vale do Rio Amarelo, ele já era ocupada por várias comunidades, não é mesmo, que aprenderam a controlar as enchentes e utilizar também o rio como irrigação na agricultura, né. Com o passar do tempo, com o passar dos séculos, algumas dessas sociedades, dessas aldeias, foram se juntando e formaram pequenos reinos. Então veja como é importante a gente entender que, além da civilização grega, da civilização romana, né, a gente se afastar um pouco dessa ideia eurocêntrica e pensar outras civilizações que vão surgir, né, como por exemplo na África, com o Egito, na Mesopotâmia e até mesmo, né, chegando aí à China, com essas civilizações que se desenvolvem aí às margens do Rio Amarelo. Então olha só, uma tigela cerâmica decorada com um peixe, né, então ela tem ali por volta de 4.500 anos antes de Cristo. Então o domínio da cerâmica por esses povos, né, vejam ali que traz fontes históricas, traz aí desenhos, mostrando o desenvolvimento dessas sociedades há 4.500 anos antes de Cristo. E aqui eu trago uma atividade, vamos ler essa atividade com calma, né, então é um texto que diz o seguinte, algumas civilizações da Antiguidade tiveram uma duração menor, como o Egito e a Mesopotâmia, entre outros, e algumas uma duração maior, como a Índia e a China, assim como seus impérios correspondentes. A China é o caso de civilização de maior duração, e isso se deve a vários fatores que foram se conjugando ao longo do tempo. A posição geográfica da China, no extremo oriente, foi um fator de proteção diante das invasões, comparativamente às áreas de trânsito mais fácil. Dando sequência, né, então ele traz ali alguns pontos, olha só, a gênese da expansão da agricultura intensiva do arroz, o nascimento de filosofias civilizatórias e tolerantes, como o taioísmo e o confucionismo, e o surgimento e a consolidação da administração pública que precocemente deu origem a um Estado nacional. E aí eu trago a pergunta, né, quais as características históricas e geográficas apresentadas contribuíram com a expansão e a duração, né, por assim dizer, da civilização chinesa? Responda a atividade, a gente já faz a correção juntos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Pessoal, vamos corrigir, não é? Quais as características históricas e geográficas apresentadas contribuíram para a expansão da civilização chinesa? Trago aqui, né, a localização geográfica, no extremo oriente, né, foi um fator de proteção diante das invasões, uma vez que ela não estava em uma área de trânsito fácil, né, principalmente nessas caravanas de comércio, conquistas de terras, né, a produção intensiva de arroz, que, né, garantia alimento e a população, o surgimento de religiões e filosofias pacifistas e tolerantes que contribuíram aí para o desenvolvimento da civilização. E por volta do século V antes de Cristo, então ali, né, por volta dos anos 500 antes de Cristo, haviam sete reinos importantes, né, trago ali uma imagem para vocês mostrando esses sete reinos importantes que estavam ali ocupando, né, esse território chinês. Foram séculos de guerra até que a dinastia Qin submeteu os outros seis reinos, né, então essas relações de poder e de dominação que vão acontecendo não só na civilização chinesa, como em outros momentos da história também, não é? Essa unificação, ela vai se consolidar ali por volta dos anos 220 antes de Cristo, e é um processo de unificação liderado pela dinastia Qin que vai vencer os outros seis reinos, não é? E aí a gente forma a China imperial e a gente começa, então, a entender a China como um império, né? E a dinastia Qin, sendo ela responsável pela unificação do império chinês, né? E o primeiro imperador vai estabelecer a capital do império em Xiangyang, uma cidade que existe até hoje com o nome de Xi'an. Ali eu trago para vocês essa imagem, essa reprodução do imperador da dinastia Qin, né? A palavra significa lugar eterno, a palavra Xi'an significa lugar eterno, pois Qin achava que sua família reinaria para sempre. Também elaborou um código de leis imperiais e instituiu uma moeda única e uma escrita oficial, olha que interessante, né? Essa formação dessa monarquia, dessa dinastia, algo que a gente vai ver na Europa moderna, lá no século XV, XVI, né? A adoção de moeda única, de uma língua unificada, a China fazendo isso lá por volta do ano 200 antes de Cristo, o que, é claro, vai contribuir com o fortalecimento desse império e a duração secular desse império, né? O imperador vai construir estradas e muralhas para proteger o seu território. E a maior fortaleza, no entanto, começa a ser construída ao norte para proteger a China dos invasores nômades, a famosa Muralha da China, né? E uma das principais construções do mundo, né? Que nós temos, então, a Muralha da China, milhares de quilômetros construídos com o objetivo de proteger a capital dos invasores, dos povos nômades que estavam ao norte do território chinês, né? E um outro legado que nós temos da China foi a invenção do papel, tão comum no nosso dia a dia, né? Nos livros, nos jornais, revistas, na avaliação que a gente faz. Então, o papel foi uma invenção chinesa, né? Ali, pelo ano de 50, pelo ano 100, né? Sai Lung vai inventar o papel, né? Ele juntou aí cascas de amoeira, trapos de roupa, rede de pesca, cânhamo, triturou tudo e fez ali as primeiras folhas de papel, né? E o imperador ficou tão feliz com essa descoberta que ele ordenou que o papel fosse produzido em toda a China, né? E vendido para outras regiões. Olha a importância aí do império em produzir algo aí há quase 2 mil anos atrás e que a gente utiliza no nosso dia a dia, não é mesmo? E ali a colheita de cânhamo, né? Que é utilizado nessa produção de papel lá na China, que no Brasil a gente utiliza celulose. E aqui eu tenho uma atividade, olha só. A Muralha da China, ou a Grande Muralha, é uma construção que tem mais de 21 mil quilômetros. Tem altura de 8 metros e 4 metros de largura. Ela começa na província de Gansu e termina no Golfo de Bohai. Tendo em conta a sua grandiosidade arquitetônica e a sua história, é considerada uma das sete maravilhas do mundo moderno. Qual a função da Muralha da China quando construída? Respondo à atividade, a gente já faz a correção. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.